Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre extensão de cílios, que é uma coisa que eu estou fazendo desde junho e eu recebo algumas perguntas nas redes sociais, na verdade mais no Instagram, então eu resolvi fazer um vídeo explicando, mostrando como que foi colocado, como que é o procedimento, tirando umas dúvidas de vocês e falando mais sobre esse procedimento que está tão na moda, que está todo mundo usando e que é lindo, maravilhoso, mas tem algumas coisas que vocês precisam saber antes de colocar, então fica aí pra ver tudinho. Vamos começar então do princípio de como é feito, como que se coloca as extensões de cílios. Eu não sei se existe outra técnica, na verdade, mas a que eu coloquei, a que eu uso, é a extensão fio a fio. É pegar um fiozinho, separar ali um fiozinho dos seus cílios, pegar um artificial e colar nele. Então, é um procedimento muito minucioso, muito detalhista, que por isso que fica tão lindo e tão natural ao mesmo tempo, porque realmente é colocado um fiozinho em cima de cada fiozinho. E aí, gente, tem alguns tipos de extensão, né, alguns nomes que se dão aí. Então tem o Classic Lashes, que é o que eu uso, digamos assim, que é o mais natural. Ele acompanha mais a quantidade de fios que você tem e também os fios são mais naturais, tá? Por mais que você veja cílios ali, você fala, ah, tem alguma coisa diferente. Mas é um pouquinho mais natural. Tem também o tal do Volume, ou Volume Russo também, que algumas pessoas dão esse nome, que é realmente bastante volume de cílios, que aí sim fica parecendo cílios postiço. E eu acho que são só esses dois. Pelo menos a Carla, que é quem coloca em mim, trabalha com esses dois. Classic Lashes e Volume. Quem faz em mim é a Carla Miller. Ela é aqui de Santo André. E eu conheci a Carla através da Ju, que é quem faz a minha sobrancelha, meu design, minha micropigmentação. Tem até vídeo no canal aqui mostrando a micropigmentação, se você tem interesse, vai aparecer aqui no card. E eu fui até o Instagram dela, olhei todas as extensões dela e fiquei apaixonada. E fui conhecer a Carla. E, gente, o trabalho dela é simplesmente maravilhoso. Ela é linda, pra começar, mas o trabalho que ela faz é muito maravilhoso. Ela é super cuidadosa, ela usa produtos, só produto bom, maravilhoso, de marcas conceituadas. Eu acho que é uma coisa muito importante de se ver, é isso. Quais são os tipos de produto que o profissional usa, como que ele faz esse trabalho. É legal ver um antes e depois nas redes, que às vezes... Normalmente o pessoal tem, né, Instagram pra mostrar. E eu acho muito legal dar uma boa pesquisada, porque afinal de contas, gente, tá colocando em cima do seu olho, né. Sei lá, eu acho meio perigoso. Então, eu conheci a Carla e desde junho, então, a gente tem essa parceria e eu adoro e eu faço só com ela. Então, eu vou deixar todos os contatos da Carla aqui no box de informação, tá. Pra quem tinha interesse de ver lá o Instagram dela, as fotos, entrar em contato com ela pra ter mais informações. O modelo que eu escolhi, como eu disse, é o Classic Lashes, que é o mais natural. Porque eu acho que não fica tão pesado pro dia a dia, tem mais a ver comigo. E eu queria mesmo mais a extensão pra me ser prático. Pra gravar vídeo, pra sair, pra fazer as minhas coisas do dia a dia. Então, é só passar um corretivo e sai, sabe, é muito prático. O tempo de procedimento, gente, sempre perguntam isso. Quanto tempo demora pra colocar e tudo? Gente, duas horas. É duas horas que você vai ficar lá deitadinha na maca, com o olhinho fechado, não pode abrir os olhos. Então, esquece celular. Esse é o momento de você tirar o cochilo, miga. Eu, às vezes, dou as piscadas lá, tiro os cochilos mesmo, porque você tem que ficar com o olhinho fechado, não pode abrir, porque senão, arde o olho e outras. Estraga o trabalho que a Carla tá fazendo, que a profissional tá fazendo, no caso, né? Então, tem que ficar lá com o olhinho fechado. Duas horas com os olhos fechados. Demora mesmo, gente. É um trabalho, como eu falei, artesanal, manual, criterioso, um por um. Então, demora. Quando você for colocar, se você for colocar, tem que ficar lá com o olho fechado duas horas e deixar separar esse tempo pra você, sabe? Algumas pessoas perguntaram pra mim se dói, gente. Não, tá? Não dói e não pode doer, gente. Porque não é nada invasivo. Ela tá só colando os cílios artificial no seu cílio natural. Então, não tem motivo pra doer. Se doer, tem coisa errada, tá bom? Não é colado na pele, é colado em cima do seu próprio fio. Então, por isso, mais um motivo que não tem por que doer, gente. Porque os cílios, realmente, ali, paradinho, ele não dói, tá? Bom, a duração, gente. Gente, cuidando direitinho, ele dura em torno de 20 dias, tá? 20 a 25 dias, mais ou menos. Mas 20, eu acho que é um tempo limite pra você ir lá e fazer a manutenção. Então, é um tempo de quase um mês aí. Vai um pouquinho menos de um mês que você vai ter os seus cílios lindos. E aí, você vai e faz a manutenção porque, realmente, começam a cair e ficar os buraquinhos. E aí, entrando nesse assunto de cair, a pergunta que eu acho que mais fazem é Cai os cílios naturais? Gente, cai. Os nossos cílios naturais já caem naturalmente, tá? Porque ele tem o processo de nascer, crescer e cair. Então, a profissional vai escolher os cílios de acordo com o que ela achar que tem que ser. Por exemplo, ela vai colar em cima de um cílio mais novinho, então aquele vai durar mais. Ela vai colar em cima de um cílio mais mediano, que tá ali faz um tempinho. E ela pode colar em cima de um cílio que daqui dois dias vai cair, tá bom? Então, ela faz essa mescla pros cílios, realmente, ir caindo aos pouquinhos. Mas ele não tá caindo por causa da extensão, tá bom, gente? Tem que prestar atenção nisso, que, realmente, quando ele cai e você pega nele, tem, normalmente, um cíliozinho natural grudado, mas é porque ele já ia cair naturalmente, tá bom? Quando eu fiz a primeira vez e eu tirei, tive que tirar pra colocar de novo, eu não tive falha nenhuma, gente. Meus cílios naturais estavam ali todos normais. Como no meu caso, eu fiz uma cirurgia, então eu demorei quase 40 dias pra voltar na Carla. Quando eu voltei, eu tinha, tipo, dois, um em cada olho, assim, ó, duas anteninhas, tava horrível. E aí, quando a Carla tirou, eu tava ali com os meus cílios naturais intactos. Então, é isso que tem que prestar atenção também, tá, gente? Coisas que você não pode fazer quando você tem extensão de cílios, é muito importante. Não pode esfregar o olho, tá? Porque, senão, você pode machucar, você pode arrancar cílio que não ia cair ainda, cair antes, aí pode ficar uma falha. Evitar também ficar com a mão, assim, no olho, dormir com o olho em cima do braço, alguma coisa do tipo, porque pode amassar e aí ele fica feio. Também não é legal. Lógico, quando a gente tá dormindo, a gente não vê o que a gente tá fazendo. Mas tentar, pelo menos, quando for dormir, não dormir de olho, assim, no travesseiro, ou se você for apoiar, assim, não apoiar o olho em algum lugar, porque, senão, pode amassar os cílios e aí fica feio. Não usar rímel, porque, primeiro, você não vai precisar, você vai ver que você não vai precisar. E, segundo, quando você retira o rímel, normalmente a gente usa demaquilante bifásico e dá aquela esfregadinha. Então, isso pode retirar antes do tempo. Até porque uma outra coisa que também não pode é usar demaquilante bifásico ou algum tipo de óleo no olho, tá bom, gente? Porque o óleo faz com que a cola saia, ele remove a cola com mais facilidade. E, lógico, gente, não pode puxar, né? Porque se você puxar, a cola é super resistente, então ela não descola, tá? Se você puxar, você vai arrancar o teu cílio natural junto. E aí, é o que eu falei, que é perigoso fazer o buraco, ficar com a falha, mas por que puxou, tá? Então, não pode puxar também, é muito importante. Os cuidados que tem que ter no dia a dia. Simples. Pentear os cílios assim e pra cima com a escovinha, né? Então, a gente tem que pentear pelo menos uma vez ao dia. Ela pede pra escovar, pra pentear, deixar bem alinhadinho. Ou, quando você vê que tá bagunçado por algum motivo, você vai lá e penteia, tá? Porque quando você deixa ele alinhado, ele dura mais tempo, tá? Ele fica mais alinhadinho, ele fica mais no lugar, então ele vai durar mais tempo. E na hora do banho, pode lavar normalmente. Não é indicado muito usar um sabonete muito agressivo. Lava o seu olho com sabonete de bebê. Eu já lavo o meu rosto com sabonete de bebê da Dove. Então, eu lavo o meu rosto e o cuidado de esfregar... Na verdade, não esfregar, né? Lavar os olhos assim, ó, pra fora no sentido dos cílios. Não esfregar, porque senão você vai bagunçar e você pode arrancar algum cílio por acidente. Pode molhar, pode ir na piscina, pode ir no mar, pode ir tudo, gente. Remoção, gente. Caso você queira tirar, não quero mais usar cílios de extensão. Quero tirar. É muito fácil de tirar, ela vai passar um produto que ele dissolve essa cola. Vai tirar normalmente. Então, não é na base da força, não é arrancando. Ela vai tirar com esse produtinho, aos poucos, de levinho. E vai embora os cílios artificial e o teu cílios natural fica lá. Não remova em casa, pelo amor de Deus. Porque senão você pode fazer com que os teus cílios caia e vai ficar buraco. Vai na profissional que elas retiram. Eu vou deixar um takezinho pra vocês de como que foi feito. Como que a Carla coloca os cílios fio a fio. Eu fiz uns dois ou três takes lá na hora. Pra vocês terem uma noção de como que é. Porque eu também tinha curiosidade e eu com o olho fechado não consigo ver, né, gente? Aí eu gravei pra vocês verem. Então, fica aí com os takes. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu acho que é isso. As dúvidas mais recorrentes que vocês têm. E pra tirar mesmo as dúvidas, o mito. Eu não consigo mais viver sem. E eu já coloquei o Classic Lashes pretinho duas vezes, de junho pra cá. E essa última vez agora, eu coloquei uns cílios ombre. Basicamente, gente, ele tem a base preta. Então, ele vai fazer aquele voluminho. Mas a ponta é marronzinha. Então, ele não fica tão pesado. Mesmo sendo o Classic Lashes, que é mais natural, não fica tão muito preto. Então, eu quis testar e eu adorei, gente. Parece que são os meus próprios cílios. Mais curvados e mais longos. Eu tô apaixonada, fica muito discreto. E a Carla indica esse ombre mais pra pessoas que são discretas, pra pessoas que são loiras, que tem o cílio clarinho e, de repente, não quer algo muito preto, muito escuro. Esse daqui fica bem legal porque a ponta é clarinha. Pra quem tem olhos claros, realça. Então, depende do gosto de cada um, tá, gente? A Carla trabalha com o pretinho e trabalha agora, que é novidade, com esse ombre. E eu quis testar e eu amei, gente. Se você é de Santo André, do ABC ou até mesmo de São Paulo e quiser conhecer o trabalho da Carla, como eu já falei, eu vou deixar aqui no box de informação todas as informações dela. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Carla, pra quem tiver endereço de conhecer o trabalho dela. E pra quem é minha seguidora, tem desconto com a Carla, tá, gente? Então, conversa com ela, se você tiver interesse. E fala que você é minha seguidora, pra você ter o desconto na hora de fazer a sua extensão, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, pra falar sobre as minhas extensões de cílios, que eu estou apaixonada. Deixa o seu like, se você gosta de um cílio de boneca, um cilhão. E deixa um comentário aqui embaixo, se sobrou alguma dúvida. E se você já colocou extensão de cílio, deixa aqui pra mim também nos comentários, como foi a tua experiência, que eu quero saber. Um beijo pra vocês e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!